Bom, fala aí pessoal, então vamos continuar aqui então detonado Resident Evil 5 para computador aí para PC Então, essa parte aqui vocês podem estar removendo o rifle e a munição a gente não vai usar Essa parte a gente vai matar o Irving Bom, para a gente matar o Irving é bem recomendado que vocês levem até algumas ervas porque ele tira bastante dano Não precisa usar as armas, não precisa usar as armas porque a gente vai usar armas infinitas Mas se alguém quiser levar a Magnum aqui, se alguém quiser levar a Magnum aqui, podem levar Então, tudo bem Aqui mandem a Sheva pegar essa coisa aqui e mandem a Sheva ir para a Bazuca Aqui fiquem atirando ali, tome cuidado Que a metralhadora é infinita, mas ela super aquece Cuidado então nessa parte Vão aparecer alguns comandos na tela Tome cuidado então Acho que ele vai lá para trás Não, ele está ali Vamos atirando então Fique prestando atenção nos lados Ó, já apareceu o comando aqui para mim apertar Porra, eu não estou acertando Merda Porra, está muito ruim Os comandos aparecem muito rápido Mas tudo bem, vamos usar essa outra metralhadora aqui Gente, já vá, já vou me, já Tome muito cuidado nessa parte É bem foda de você acertar os comandos Desculpa aí por não ter acertado os comandos Mas é complicado Porra, Cris Ó Ae Sai Porra, sai do inventário Jogo Então vamos quebrando aqui Porra Porra Porra, jogo Ruim, me fez eu gastar uma munição de shot Bom, vamos usar aqui uma bazuca então A bazuca ela super aquece Ah, muito rápido isso Vamos ver se eu consigo acertar algum comando Onde que ela vai aparecer? Porra Ali Ali Pega a outra bazuca ali Tudo bem gente Vai ali para a metralhadora então Metralhadora é mais recomendável Não recomendo muito a bazuca Porque a metralhadora Ela atira melhor até Atira melhor Acertem os outros Ali É meio foda de acertar os comandos Aí ó Agora ele vai aparecer daqui Agora Atire ali na boca dele Ó porra Não sei por que que Não sei por que que E você tem que ficar Segurando Ah, consegui acertar a porra do comando Toma bicho Burro É foda acertar o comando aqui Mas já estamos matando ele Agora vão vir mais desses Ó Mais um comando acertado Pode usar magnum nessa parte É um pouco recomendável Mas Não precisa Ó Morreu Tchau Irving Bye bye Ricardo Irving Já era Ele tá aí Então Caralho Tirei rank A Porra Podemos ver agora O arquivo de Ricardo Irving Então Tudo bem Meu vídeo vai ficando Por aqui Então Espero que vocês tenham curtido Um pouco desse vídeo Espero que vocês tenham curtido Então Falou galera Até o próximo vídeo Então E